Trânsito travou no perímetro urbano da BR-153. Quem conseguiu desviar do acidente, teve que ter paciência para seguir viagem. Uma das pistas da rodovia ficou interditada, formando um congestionamento quilométrico no trecho do setor Santa Genoveva. Felizmente, ninguém ficou ferido depois que esta carreta bateu no carro de passeio. Quase uma hora depois, os veículos foram retirados do local. Mesmo assim, o fluxo demorou a voltar à normalidade. Entre os dias 1º e 29 deste mês, a Polícia Rodoviária Federal registrou 146 acidentes com 153 pessoas feridas e 10 mortes. Durante esse período, o número de infrações também foi bastante alto. Foram mais de 9 mil. O não uso do cinto de segurança, ultrapassagens em locais proibidos e também o uso do aparelho celular ao dirigir engrossaram as estatísticas. O que preocupa a polícia? As ultrapassagens proibidas, o condutor e passageiros sem cinto, condutor alcoolizado e outras infrações que podem comprometer a segurança de todos. E o desrespeito com as leis de trânsito e com a vida é facilmente flagrado nas rodovias. No mês de julho, a PRF registrou várias situações perigosas envolvendo motoristas imprudentes que, por muito pouco, não resultaram em acidentes graves. Por isso, existe uma grande preocupação com a volta pra casa, com o fim do período de férias. Falta de atenção, velocidade incompatível, desrespeito da legislação, tudo isso compromete a segurança. Portanto, pra quem tá voltando, redobre a atenção. Com a intensificação da fiscalização nas rodovias, a Polícia Rodoviária Federal Goiana registrou dados positivos. Do começo do ano até hoje, 116 pessoas foram presas ou detidas pelo envolvimento com drogas. Quase 4 toneladas foram apreendidas. Mais da metade das apreensões realizadas no mesmo período de 2019. A mais recente aconteceu no trecho da BR-153, em Morrinhos. O motorista de aplicativo de 26 anos foi preso com quase 7 quilos de skank, conhecida como a super maconha, escondida em compartimentos do carro. Segundo o motorista, ele pegou a droga no Mato Grosso para entregar a um desconhecido na capital paulista. A polícia investiu muito na estruturação da instituição, na própria condição do policial, do agente, em capacitação, em tecnologia, em inteligência. Isso tem nos permitido tirar de circulação grandes quantidades de drogas. que, aliás, é um perfil da Polícia Rodoviária Federal agora.